A segunda-feira foi de novidade no CT Joaquim Grava. O Corinthians apresentou o volante Camacho. ...apresentação de reforço para a sequência da temporada. Camacho era o capitão do Aldates, vice-campeão paulista, e chega ao Corinthians com o contrato até 31 de julho de 2019. Para o volante, Terditi como treinador pesou na escolha depois de algumas propostas. É um ponto a mais que com certeza conta na hora da decisão. Eu queria, ano passado eu vi o time jogar muito bem, e eu queria trabalhar com o Tite na minha vida. Então isso foi uma coisa que pesou também para mim. Camacho espera dar sequência ao bom momento na carreira. Valoriza a passagem pelo time de Osasco e o seu ex-técnico, Fernando Diniz. Eu acho que 70% da campanha que eu fiz aí eu devo a ele, porque foi um cara que me resgatou num momento difícil da minha carreira, mais versátil, participei mais dos jogos. Isso é... por isso que despertou os interesses e eu pretendo manter o ritmo. Tirando Elias, que está com a seleção brasileira, os demais se reencontram com a torcida na quinta-feira, 11 da manhã, para enfrentar a Ponte Preta. É bem claro que para o torcedor, em geral, para ele ter a confiança, para ele confiar, acreditar, ontem já começamos a mostrar esse caminho e podem ter a certeza que nos próximos jogos esse time vai pegar no breu cada vez mais e vamos disputar lá em cima novamente na tabela.